Meu telefone tá tocando, você acredita? Alô? Verdade ou é metido? É um amigo meu, Ed sabe. Deixa eu falar com ele. É a namorada querendo saber se é verdade. Oi, Ed, tudo bem? Quem é? É o Ed mesmo? Nossa, você tá com uma voz meio afeminada. Ih, meu Deus. É voz de macho? Eu sou macho, tem que ser voz de macho. Como é que você sabe que é macho? Eu sou macho. Mas tem certeza disso? Tá falando assim meio... Tem certeza? Nunca experimentou nada assim? Não teve uma vontade? Pelo amor de Deus, ele é totalmente contrário. Não tem vontade de mandar pra dentro, nada de farinha. É, pra dentro tem coisa que entra que também não faz bem, né? Será? Só pra dentro, mas pra dentro toda hora, assim? Mas eu posso falar, eu não sei nem quem tá falando, viu? Cuidado, Ed saco, cuidado. O Roberto Luiz falou que ele tá com uma nova namorada? O Roberto? É, eu sou transex. O Roberto? Eu sou transex, agora é um momento moderno. Que é o Roberto? É, eu que sou transex, ele não, né? Não? Eu que sou. A namorada. Você tá pegando a namorada dele? Não, amor. Eu sou transex. Transexual. Vou ter que explicar assim, tá difícil. Transexual, sabe? Cortei o bililil e agora a gente tá saindo, entendeu? Tamo no ralo e rola. Ah, quer dizer que você tem um p****, não tem mais. Não tem mais, exatamente. Eu tinha, mas não tenho mais. Mas... Essa p****, depois que nasce, não tem quem tem mais. Ô, ô, ô. Ô, ô. Ô, peraí, peraí. Nossa, amigo fino, hein? Ed saco, você tá falando com a Luciana Gimenez, Luciana by Night, o programa dela. Tô sendo entrevistado aqui. Cuidado, hein? Que isso, amigo fino esse. Eu te ligo depois, Edson. Um beijão, tchau, querido. Tchau, querido. Esse teu amigo, eu acho que ele é eu, hein? Isso foi ótimo.